Aí tu tem uma polêmica aí que paraste, tu quebrou a internet Tu quebrou, tu mesmo falou, travou, quebrou, sei lá Foi naquele dia que tu pegou um bagulho, pegou o bagulho, jogou na privada Isso é corte, viu? Isso dá corte, viu? Dá um corte legal, cortes do programa Aí tu pegou a maconha, em nome de Jesus, jogou lá fora, deu descarga Aí teve gente que chorou aqui Será que tem maconheira aqui? Teve gente que... Esse cara não me deu Travei a internet, esse assunto foi forte, eu não esperava que ia dar essa... Conta a história do início É, porque quem tá vendo a gente aí não tá sabendo o que é que eu tô falando Então, rapaziada, veja só Eu vou até tirar o microfone Tu vai falar... Olha o que eu vou fazer com o microfone, vou botar pra cá Ó, então, é uma parada que tipo, eu não... Eu não era uma coisa que eu... Que eu deixava muito exposto, mas quem me conhecia, tipo, intimamente sabe que... Acredito que desde os 16 anos eu fumava maconha, muito Adorava maconha, não bebia, mas maconha eu fumava sempre E tipo, isso aí meus pais sabiam, entendeu? As pessoas que eram aí, tudo bem, sabia Era uma coisa normal até porque eu nunca deixei passar disso, o extremo Então, eu seguia a minha vida normal e tal, e usava minha maconha também comum Só que chegou o momento que eu passei por esse problema, né? Esse problema aí com a minha mãe Que eu tive isso daí como um propósito Ó, se minha mãe sair dessa parada aqui Entendeu? Minha mãe tava internada Quero até agradecer também ao pessoal lá do hospital A Pivi da Ilha do Leite, os doutores enfermeiros Que... Enfermeiras que cuidaram da minha mãe E aí quando eu tava passando por esse processo Eu fiz esse propósito, tipo, ó, se minha mãe sair dessa parada aqui Eu vou parar de usar de vez E realmente eu tava... É... Certo de que iria parar, realmente Daí... Eu não quero falar nada, velho Eu vou ficar calado aqui Atenção que tá bombando a internet aqui, vai Daí eu tava lá, comia maconha E aí quando eu fui jogar, eu falei Ah, eu tô pegando essa droga Aí o pessoal... Essa palavra que eu usei, droga Muita gente se doeu Mas minha gente, pelo amor de Deus Eu era um grande consumidor da maconha Eu não tava querendo julgar ou nada disso não, minha gente Até porque eu era um grande consumidor E jamais iria falar mal Sei também dos benefícios que ela faz Sei dos malefícios que pode causar Jamais seria isso Simplesmente era o meu momento que eu tava passando Que eu queria descartar pra não usar Até que então minha mãe não resistiu Veio a falecer E o propósito que eu tinha ali parou Mas essa polêmica ali Travou a internet, cara O pessoal não me deixou em paz Era o que se falava No Twitter É Facebook Instagram Meu irmão Ninguém Falava outra coisa Alguns te criticaram Canais do YouTube fizeram vídeos aí Falando sobre isso aí Alguns Meteram o pau em tu Outros apoiaram É porque o grande público Da internet Outros disseram assim Ele se converteu Graças a Deus Ele largou Disseram que tu já tava na igreja Que tu já tava Sabe Firme Aí eu digo Pô legal Pastor Leque Só se tu pastor Pastor Alemão Aí eu vou ser expulso da igreja de novo Aí cara Aí eu digo Pô Alec Bombou Foi Só deu isso aí Beleza Aí porra Infelizmente Cara Cara A tua mãe veio a falecer E tal Foi uma porrada na tua vida Eu sei disso Também Foi Repetitiu bastante esse assunto Caramba O carinho que tu tinha pra tua mãe Era te fazer inveja Porra Eu fiquei assim Caramba Bicho Caramba Porra A mãe do cara morreu Caramba Minha mãe era fantástica É Mas tu não falou do teu pai ainda Desculpa Meu pai Aí hoje Hoje meu pai mora com meu irmão Hoje meu pai mora com meu irmão A gente falou Mãe da tua mãe Desculpa Não falei do teu pai Não mas meu pai Meu pai também Tá na boa Tá bem Graças a Deus Tá bem Aí meu pai hoje mora com meu irmão E eu moro só Eu moro num condomínio só E meu pai e meu irmão moram lá Onde minha mãe morava Entendeu Então Mas aí a gente tem um relacionamento bem Tem legal Meu pai também apoia pra caramba Esse A gente tá nesse processo ainda Da adaptação né Sim Da perda da minha mãe Do nosso pilar Beleza Aí cara Aí tu disse Pô Se ela não Se ela resistiu Se ela resistiu Eu vou parar de vez Com a Maconha Você não vou fumar mais esse bagulho Pá Que negócio Tô Aí eu te pergunto Esse cara Vai falecer Infelizmente Cara Que Deus o tenha E eu sei que ela tá num bom lugar Isso a gente tem certeza absoluta Pela Pela vida dela Pelo que era tua mãe E aí Tu largou o fumo? Tu largou o bagulho? Então Até então Não gagueja não Que eu vou te jogar Eu jogo essa lá Não é Esse processo aí Que eu tô Que eu tô ainda Me adaptando Ao Ao hoje É Eu ainda não cheguei a A voltar a consumir Como antes Entendeu? Certo Mas aí eu não sei Não sei do dia de amanhã Porque é uma coisa que eu não discrimino Entendeu? Não Não é uma coisa que eu não gosto Ninguém tá discriminando nada É porque tem gente aí que também Não Pelo contrário Cara Eu gosto pra caramba Não sei Enfim Acontecer Vamos embora É por isso que eu te digo Em televisão Jamais faria Esse bate-papo Eu acredito que Se essa pauta fosse pra televisão Não iria Não iria Não iria Mas é um tema que é legal de se abordar Por isso Você não acha? Lógico Porra E acredito até que é um tema bem atual Mano Quem não quer a legalização da maconha? Tem gente que não Tem gente que quer Tem gente que não quer A gente tá no país democrático Vamos então abordar esse tema Cada um tem Cada um faz o que quer É Eu não tô aqui pra recriminar ninguém Eu não tô aqui pra dizer o que é certo O que é errado É Cada um que só precisa Eu faço Bicho Eu tenho a minha vida Eu não quero que ninguém se meta na minha vida Aliás Se mete porque nós somos pessoas públicas A gente tem que Sempre tem aqueles Hackers ou haters? Haters Haters? É haters Tem uns haters que enchem o saco da gente Mas eu já tô vacinado Tu já te vacinou contra haters? Na verdade Eu já tento me adaptar com essa coisa Mas às vezes a gente até Decai assim Porque a gente é humano, né? Pô É bicho Mas hoje Um década eu não fico mais naquela Eu não Você não fica na Carapilha Mas tem coisas ali que te machucam também Entendeu? Tem coisas que tipo Pô Tipo um exemplo Teve um caso de uma pessoa Assim quando minha mãe tava internada Eu levei um grupo pra orar lá na frente do hospital Da Pivida lá Da Ilha do Leite Da Ilha do Leite Levei um pessoal E isso até repercutiu também O pessoal filmou Postou isso daí As páginas postaram E aí teve gente que comentou lá Lequinho só vive em festa, pô Por isso que a mãe dele Porra, velho Dizer que eu sou o culpado Porque minha mãe tá naquela situação Aí tipo Tem situações assim Que te machuca E aí